Oi Maryfans, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana aqui no canal será eu cantando a música Lindo Balão Azul que eu cantei nas batalhas do The Voice Kids 2019 com as minhas amigas Laura Peçanha e Ana Clara Rodrigues Espero que vocês gostem de relembrar esse momento Um beijo, meninas e todos vocês! Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho uma alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântica Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pega a carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Vem cá de esconde, esconde numa nebulosa Vou dar pra casa o nosso lindo balão azul Pega a carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Vem cá de esconde, esconde numa nebulosa Vou dar pra casa o nosso lindo balão azul Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pega a carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Vem cá de esconde, esconde numa nebulosa Vou dar pra casa o nosso lindo balão azul Pega a carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Vem cá de esconde, esconde numa nebulosa Vou dar pra casa o nosso lindo balão azul O nosso lindo balão azul O nosso lindo balão azul